Olá, boa tarde! No TV Esportes de hoje, a gente vai conversar com a Viviane Jungbluth sobre os caminhos da natação rumo à medalha olímpica. Conheça um pouco mais de beach tennis, a nova febre do verão. A gente também bate um papo com a coordenadora do futebol feminino da CBF, a Duda Luizieri. E mais os destaques da semana e a agenda esportiva. A TV Esportes está começando. A gente começa o programa de hoje conversando com um instrutor de beach tennis, o Aurélio Melo. Boa tarde, Aurélio. Boa tarde, Marcelo. Tudo bem? Tudo certo. Muito obrigado por ter aceitado o convite e conversar com a gente aqui no TV Esportes. Maravilha. Bom, a gente, claro, respeitando a questão dos protocolos, a gente está sanitários, a gente está realizando então essas entrevistas por meio da internet nesse momento. Aurélio, como é que está a situação hoje no beach tennis? Mas ele vem crescendo bastante o interesse por esse esporte no Rio Grande do Sul ainda. Como é que ele... Claro, em virtude da pandemia existem essas restrições. Mas como é que tu percebe hoje a realidade do beach tennis no Rio Grande do Sul? E como é que chegou também esse esporte aqui no estado? O beach tennis entrou aqui no Rio Grande do Sul no final de 2010. E entrou como esporte que ninguém conhecia, como todo caminho, aquele caminho de plantar. A gente levou algum tempo para implementar ele e que as pessoas começassem a conhecer. Mas a partir ali de 2013, aproximadamente, a coisa tomou uma proporção muito grande. E hoje ele está num crescimento impressionante. É um esporte que não para de crescer em tudo que é lugar do mundo, né? Não é só aqui no Brasil, é uma febre em tudo que é canto. Por vários motivos aí que nós vamos conversar agora na entrevista aí. Hum, maravilha. Bom, esse é o até... Vamos então já começar sobre essa questão aí. Os motivos desse crescimento. É um esporte barato, um esporte muito caro para ser praticado. Os equipamentos necessários para praticar o beach tennis. Isso também é um dos motivos para o crescimento da prática esportiva do beach tennis? Apesar do beach tennis hoje ter jogado ainda por uma classe média, média alta, ele é um esporte relativamente barato. O que é caro no beach tennis hoje é a raquete. É um material que ainda está custando caro. Ele não chegou num valor ainda bom, né? Para que todo mundo consiga consumir. Mas do restante, tu joga numa quadra de areia que tu pode montar numa beira de praia, tu pode montar no pátio da tua casa, numa praça pública. E é de pé descalço, que nem a vestimenta, né? A pessoa tem custo. A bola é uma bola que tem uma boa durabilidade. Então, ele acaba se tornando um esporte muito atrativo. E eu acho que o principal motivo dele, dois motivos que deram muito certo, é que um é que ele é um esporte muito fácil de aprender. E a outra questão, por ele ser muito fácil de aprender, ele atingiu todas as idades e todas as classes, né? Então, joga do mais velho ao menor, mãe, pai, irmão, né? É um esporte muito democrático. Democrático mesmo. Talvez o esporte mais democrático que eu tenha conhecido. Bom, mas a questão, por exemplo, tu disse que é muito fácil de aprender, pelo fato das regras dele serem muito fáceis? O que dá pra dizer dessa questão? Pelo fato de que tu tem uma quadra com 16 metros quadrados, né? Uma rede é um metro e setenta na categoria amadora. E o segredo desse esporte é que ele tem uma bola com uma pressão menor do que a bola de tênis normal. É uma bola que se usava pra aprendizado, principalmente de criança. E essa bola torna o jogo, pro amador, um jogo lento. Onde se tu conseguir jogar essa bola pra cima, tu começa a brincar com o jogo. Claro que pra jogar num nível maior é uma outra história, né? Mas pra começar a brincar, eu costumo dizer que ele é mais fácil com o frescobol. O frescobol, tu tem que direcionar a bola na mão de alguém. O bicho, tu joga uma bola pra cima e tá valendo. Maravilha. Como é que ficou a questão do calendário do beat tênis em relação à pandemia? Claro, com certeza ele foi afetado, mas pra 2021 existe uma perspectiva? Havia um torneio marcado no União, até esse mês eu acho que foi adiado. Como é que tem percebido em meio a essa questão da pandemia? Isso, a Federação Gaúcha já tinha um calendário pronto do ano todo. Claro que esperando que pudesse acontecer alguma coisa, que pudesse mudar isso aí. A gente tá num momento que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas, em virtude agora dessa última parada aí que o governo deu com esse decreto, a gente teve que reorganizar o calendário e empurramos as datas pra abril. O torneio da União, que era agora, em março, ele foi pra 22 a 25 de abril. Repetindo, até lá as coisas estiverem um pouco mais normais, né? Estamos na expectativa, o torneio já tinha lotado as inscrições, então o torneio tá pronto, as pessoas estão aguardando ansiosamente, mas, infelizmente, a gente tá vivendo um momento aí bem complicado, que a gente tem que respeitar. E evento é uma das pontas que não dá pra começar nesse momento, né? Quantos... tu falaste que já estava em andamento, quantos participantes eram esperados pra esse evento? A questão também, quantas categorias nesse evento da União, Aurélio? Nós temos hoje 342 duplas inscritas, duplas, tá? E mais 84 duplas em lista de espera. Essa lista de espera, só se alguém tiver que desistir por algum motivo, porque a gente tá com a capacidade máxima do torneio, né? A gente coloca, monta 10 quadras no Grêmio Náutico União e é o que cabe no evento. Muito bem. Bom, então a expectativa é pra que esse evento possa ocorrer em abril, claro, tudo dependendo da questão das bandeiras e também de decretos e questões sanitárias que a gente vai ver aí mais pra frente. Esse torneio, inclusive, é o, Marcelo, é o sexto ano que ele já acontece no Grêmio Náutico União e é considerado, alguns chamam de Roland Garros, do Beach Tennis, pela importância, pela qualidade do torneio, pelo volume, realmente é um torneio muito atrativo. algumas pessoas já passaram por ali, já tivemos jogos, por exemplo, do Tinga contra o Souza, dois jogadores de futebol jogando um contra o outro lá no... Enfim, é um torneio com bastante procura e que já está no calendário há algum tempo. Bom, o Beach Tennis, ele é possível... Como é que tu percebe? É possível praticar, por exemplo, durante esse período de pandemia? Porque são dois atletas com uma certa distância também, nesse caso? Não gera aglomeração? Eu entendo que tu não tem o contato direto, né? Apesar de ser um jogo mais jogado em dupla, tem dois atletas de cada lado, dificilmente esses atletas não confrontam, né? Então, acho que seria possível, mas também entendo, neste momento, a gente dar uma segurada. Eu vou te dar um exemplo, eu trabalho com tênis há muito tempo também, né? O tênis, como é jogado muito em simples, quer ter um jogador de cada lado, este não tem risco algum, é risco zero. Eu acho que o Beach Tennis também é jogado, né? Com os protocolos controlados, também não teria problema. Claro que num evento é diferente, porque daí gera outras aglomerações. Com certeza. Bom, então a gente fica na expectativa, né? Para abril, então, esse evento, no Criminal de Cunhão, do Beach Tennis, e o calendário também, dentro do possível, dentro do possível, vai se normalizando, ou alguns torneios também podem ocorrer ainda este ano, né, Aurélio? Isso a gente pode ter essa expectativa, dependendo, claro, da situação toda em relação ao Covid-19. É, a federação sempre está bem organizada para isso, ela está com o calendário dela pronto, ela vai tomando as medidas, né, conforme os órgãos competentes anunciam, e aí ela vai mexendo com isso, mas está sempre de olho para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível e com toda a segurança, né, que a gente necessita hoje. Sem dúvida. Aurélio Melho, instrutor do Beach Tennis, olha, agradecemos aí a tua gentileza conosco aí. Obrigado pelas informações, um grande abraço. Obrigado, Marcelo. Um abraço, obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau. Tchau. Bom, a gente vai conferir agora o que foi notícia sobre performance de atletas brasileiros em competições dos portugueses. Em ano de Olimpíadas, os atletas brasileiros já estão na briga por medalhas nas competições pré-olímpicas de artes marciais mundo afora. O Wrestling Nacional Feminino mostrou sua força no troféu Mateo Pelicone, disputado este final de semana em Roma, na Itália. Campeã banamericana em 2020, Julia Penalber arrematou mais um ouro na categoria até 57 quilos. Ela derrotou a indiana Sarita Sarita por 4 a 2 de virada, pontuando duas vezes nos últimos segundos da luta. Na categoria até 62 quilos, medalha de bronze para Laís Nunes, que atropelou a russa Irina Kuznetsova, aplicando 6 a 1. O torneio integra o circuito Rankin Series, que vai definir os cabeças de chave nas Olimpíadas de Tóquio. Também com foco na classificação para os Jogos do Japão, a judoca Beatriz Souza comemorou a medalha de ouro conquistada no Grand Slam de Tashanket, sábado no Uzbekistão. Foi o único pódio do judô brasileiro na competição. A atleta da categoria, até 78 quilos, venceu três adversárias e perdeu a final para a japonesa Akira Soni, por decisão da arbitragem. Primeiro torneio oficial do calendário mundial de Taekwondo 2021, o aberto de Sofia, na Bulgária, rendeu prata e bronze para o Brasil. Cabeça de chave número um do evento, Italo Miguel chegou até a final com o abandono do adversário no último round, por lesão. Acabou derrotado pelo espanhol Daniel Gomes por 7 a 5 na final da categoria até 87 quilos, mas garantiu o vice-campeonato. Lutando na até 67 quilos, Milena Titonelli levou 13 a 4 na semifinal e terminou a competição em terceiro lugar. Já classificada para o evento olímpico do Japão em julho, a dupla brasileira participará de torneios preparatórios na Sérvia e nos Estados Unidos. Bronze também para o hipismo brasileiro em competições individuais e por equipes em dois continentes. Nos Estados Unidos, a seleção brasileira formada por Rodrigo Pessoa, Luiz Francisco Azevedo, Yuri Mansur e Rodrigo Lambre dividiu o pódio da Nations Cup com os donos da casa e o time da Irlanda. O concurso internacional de salto 4 estrelas de Wellington abriu temporada 2021 de hipismo por equipes. No domingo, em Portugal, Felipe Ramos Guinato fez a terceira melhor performance masculina no Vila Moura Tour 4 estrelas. Montando Buzz Leclerc Team Joy, o cavaleiro completou o percurso sem penalidades em 73,18 segundos na primeira volta e 41,19 na segunda, faturando 4.500 euros como premiação. No evento de nível 1, no sábado, o conjunto de Isabela Appelboom também ficou em terceiro com o tempo de 53,77 segundos. Agora, a gente fala de esportes paralímpicos na neve. Aline Rocha foi pódio na Copa do Mundo de Ski Cross Country, encerrada a quarta-feira em Planica, na Eslovênia. Terceira colocada no circuito de 5 km da prova de Short Distance. Com o tempo de 15 minutos e 45 segundos, a brasileira garantiu o bronze. Foi a terceira medalha de Aline na temporada e a nona da equipe paralímpica brasileira. As demais foram conquistadas em fevereiro nos Estados Unidos. Cinco bronzes, duas pratas e um ouro, vencido por Christian Ribeira na prova de sprint. Na Eslovênia, Christian chegou em oitavo. E o Brasil passou dos 180 brasileiros classificados para as Olimpíadas do último final de semana. Quem carimbou o passaporte para a Terra do Sol Nascente foi o remador carioca Lucas Vertem. E o atleta nem precisou sair de casa para dar início ao seu sonho olímpico. Na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, Lucas venceu as três baterias da regata continental de qualificação olímpica e foi campeão do single skiff masculino. No double skiff, Emanuel Borges e Evaldo Becker chegaram em terceiro. No feminino, o segundo lugar foi da dupla Vanessa Cosi e Isabelle Falk, atrás de Evelyn Silvestro e Milka Krailev da Argentina. TVA Esportes faz agora um breve intervalo e a gente já volta com mais atrações. Um minuto só. Estamos de volta aqui com o TVA Esportes e agora a gente vai conversar com a coordenadora de futebol feminino da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, a Duda Luizelli. Boa tarde, Duda. Boa tarde, é um grande prazer estar falando com você. Muito obrigado, Duda, por ter aceitado o convite. A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a seleção brasileira. Como é que você tem avaliado esse momento da seleção brasileira feminina? Bem, hoje, nesse momento, a gente tem três seleções, sobre o 17 a 20 e a 20 e o nosso objetivo principal esse ano é com a seleção à 20 buscando aí um grande resultado nessa Olimpíada uma vez que a gente tem esse ano uma comissão técnica aí uma grande experiência dentro do futebol feminino e uma das maiores treinadoras do futebol feminino mundial que eu tinha então a gente está vendo o trabalho dela e de toda a comissão e de toda a comissão e a certeza de que a gente vai ficar maravilha. Maravilha. Tu acreditas assim que a chegada da Pia é um vamos dizer assim uma revolução no futebol feminino como é que tu percebe esse momento do futebol feminino no Brasil, Duda? E até a questão do interesse maior a sociedade o público e tudo mais como é que tu tem percebido o interesse do futebol feminino hoje no Brasil, Duda? E até porque tu está trabalhando agora junto à CBF trabalhava antes no internacional e agora está junto da CBF como é que tu percebe isso em âmbito nacional também? Bom, olha a gente vê já grandes números incríveis principalmente em relação às transições esportivas que foi o que aconteceu nesse nosso último ano e devido à pandemia com números muito altos muita gente assistindo futebol feminino a gente vê a CBF abraçando o futebol feminino de uma forma muito carinhosa uma vez trazendo a Pia uma das melhores treinadoras do mundo fazendo equivalendo as premiações entre o masculino e o feminino ou seja a CBF está dando tudo aquilo que o futebol feminino sempre precisou Maravilha o que que tu percebes ainda que é necessário a gente talvez avançar ainda mais na questão do futebol feminino Duda? Hoje talvez os campeonatos regionais seja algo que a gente precise melhorar um pouco a nível de Brasil na época o Brasil ele é um sentimento muito grande e talvez essa seja a nossa maior desafio a partir de agora assim como as equipes hoje terem também categorias de base porque é nas categorias de base que a gente vai ver o futuro do futebol feminino brasileiro e em muito pouco tempo a gente tendo uma base sólida nos clubes a gente vai conseguir ter seleções fortes nas categorias de base e para que elas cheguem cada vez mais maturadas já na seleção adulta Muito bem Bom, sobre a seleção adulta ocorreu então um torneio nos Estados Unidos o She Believes como é que tu avaliou a participação do Brasil ficou em segundo lugar perdendo só para as donas de casa como é que tu avalia esse torneio e também o preparativo da seleção Bem, nós esse ano planejamos a primeira atividade que foi o She Believes jogando contra a equipe latina da América agora em abril a gente deve jogar contra as seleções na Europa e em junho antes da data FIFA antes da Olimpíada na data FIFA de junho a gente deve jogar contra o Japão ou seja pegando escolas bem diferentes de futebol isso fez parte do nosso planejamento para que a gente realmente chegue forte na Olimpíada Nos She Believes eu acho que o Brasil ele foi acima das nossas expectativas e o mais importante é a gente ver o crescimento hoje muito na parte tática também da nossa equipe e meninas mesclando meninas jovens com meninas com mais experiência mostrando que o Brasil cada vez está mais forte e a gente está muito perto aí de conseguir realmente que o Brasil cresça cada vez mais dentro da modalidade no Brasil maravilha então tem torneios pelo menos de preparação até Tóquio nesse momento da pandemia a preocupação maior é a questão a parte mais física a questão a questão mais o que que mais se preocupa nessa questão da seleção de futebol feminina Duda hoje a gente dividiria em quatro fatias de preocupações a parte técnica e a parte tática eu acho que a gente já está numa evolução muito grande acho que na parte física quando a gente fala um pouco de intensidade às vezes a gente quer comparar como por exemplo os Estados Unidos hoje que é uma das melhores equipes a nível mundial a gente sabe que a gente tem que desenvolver um pouquinho mais e eu acho que a parte mental também é algo que a gente tenha que melhorar e temos condições de melhorar ainda para essa Olimpíada para que o Brasil fique cada vez mais mais Maravilha Duda Luizelli coordenadora de futebol feminino da CBF olha obrigado muito obrigado por tal gentileza um prazer conversar mais uma vez contigo grande abraço boa sorte para nós tchau tchau um grande abraço abraço bom a gente segue falando de futebol nesta terça-feira nove e meia da noite o Grêmio volta a enfrentar o Ayacucho por uma vaga na terceira fase da pré-libertadores da América o tricolor praticamente caminhou a classificação ao aplicar seis a um no jogo de ida quarta passada na arena e futebol é um dos destaques na agenda do TVA Esportes os gols foram marcados por David Brás Ferreira Guilherme Ezevedo e Diego Souza que fez três Quina descontou para os peruanos além da goleada os gremistas terão a vantagem de decidir em campo neutro e numa altitude menor como o governo do Peru restringiu a entrada de brasileiros por causa da pandemia o confronto está marcado para Quito no Equador a 2.800 metros do nível do mar a altitude de Cusco a cidade do Ayacucho supera os 3.600 quem passar disputa uma vaga na fase de grupos da competição com Independiente del Valle do Equador ou Unión Espanhola do Chile mas antes tem gauchão logo mais às seis da tarde o Grêmio visita o esportivo em Bento Gonçalves atrás da segunda vitória na competição na primeira vitória por 4 a 1 sobre o Brasil de Pelotas com três pontos o Tricolor ocupa a sexta colocação na tabela e o Alve Azul da Serra é o oitavo com um ponto a mais em três jogos e uma derrota diante do São Luís de Juí no início da semana a gurizada do Inter tem uma missão complicada neste domingo é o jogo de estreia do novo técnico Miguel Ángel Ramírez e o adversário é o líder do campeonato o Ipiranga de Erechim o confronto está marcado para as quatro da tarde no Beira Rio trocando os pés pelas mãos e os gramados pelas quadras toda a torcida para a seleção brasileira de handebol que busca a última vaga para Tóquio daqui a pouquinho a uma e meia da tarde o Brasil enfrenta a Coreia do Sul pela segunda rodada do pré-olímpico de Montenegro no leste europeu no domingo a delegação feminina desembarca em Portugal para uma semana de treinos preparatórios e jogos amistosos contra a seleção da casa as meninas carimbaram o passaporte olímpico em 2019 com a conquista do ouro nos Jogos Panamericanos de Lima e agora que tal o mergulho a praia do Catara em Doha no Catar reúne agora à tarde 99 nadadores de 27 países para a disputa da primeira etapa do Fina Marathon Swing Series e no percurso de 10 quilômetros da prova duas feras do nado brasileiro Alain do Carmo e Ana Marcela a dupla e o treinador Fernando Pocente chegaram ontem ao Oriente Médio Ana utilizará o evento como preparação para Tóquio enquanto Alain investe na seletiva nacional que vai classificar dois atletas para o pré-olímpico internacional dia 29 de maio em Fukuoka no Japão e o TVA Esportes está chegando ao fim a gente agradece a companhia de todos e voltamos no próximo sábado tchau tchau até lá Tchau Tchau